Olá Aventureiros! Hoje estamos comemorando um ano com a nossa Kombi e nesse vídeo vamos apresentar um pouco dos momentos que passamos com ela durante esse tempo. Alguns vídeos já foram postados e ficaram no link embaixo e outros ainda nem entraram no ar. Acompanhem um pouco aí! Aventureiros! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fome a gente não passa. Eu acho. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não, a gente está com o vidro aberto, está passando um vento aqui por dentro e está suando. Ah, mas tem suas vantagens. Não, a gente está com o vidro aberto, está com o vidro aberto, está com o vidro aberto. E aí, eu acho. Se quiserem continuar acompanhando. Se quiserem continuar acompanhando nossas viagens, curta e se inscreva no nosso canal. E agora também estamos com o Instagram. Então procure lá. Aventureios do fim de semana.